Você sabe que a Terra é redonda, mas é nas férias, na beira do mar, que você pode se dar conta disso. No fim da beira da água, você vê o horizonte. Nada detém sua visão. Você tem a impressão de enxergar ao infinito. Mas você se engana. Por causa da curvatura da Terra, o horizonte está apenas a 5 quilômetros. Mas você se engana. Por causa da curvatura da Terra, o horizonte está apenas a 5 quilômetros. Por causa da curvatura da Terra, o horizonte está apenas a 5 quilômetros. Por causa da curvatura da Terra, o horizonte está apenas a 5 quilômetros. 5 quilômetros. 5 quilômetros. Acordem! Acordem! Oh, meu Deus do céu! Mas você se engana. Por causa da curvatura da Terra, o horizonte está apenas a 5 quilômetros. Mas você se engana. Por causa da curvatura da Terra, o horizonte está apenas a 5 quilômetros. Cadê anele! Cadê anele! Vagabundo! 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 Mas você se engana, por causa da curvatura da terra, o horizonte está apenas a 5 quilômetros Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa Mas você se engana, mas você se engana, mas você se engana, mas você se engana Acordem, acordem! Oh meu Deus do céu! Por causa da curvatura da terra, o horizonte está apenas a 5 quilômetros Você! Você! Eu! FACA PUNTO! 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 FACA PUNTO!